Música Um dos três, é separado Mais uma vez Verão chegando Que eu não sei direitar Um tendo mais sol Domingo é dia Tch-tch-tch é mais E de pouco pra trás Verão chegando Que eu não sei direitar Um tendo mais sol Domingo é dia Tch-tch-tch é mais E de pouco pra trás Vem, vem, vem Vai ser uma estrela Sobre o sol Estrela Vai ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Vai ser Deus no céu A terra É Encantar Vai ser Tudo Tudo Diga Música Vem, 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 vem… Tem que soar Tem que malhar Vamos lá Musculação, respiração, ar no pulmão Vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Vamos lá, pontos e três, essa é parada Mais uma vez, vem o dor chegando Quendo se direta, tem um danço do que impedia De, 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 de a mais, e de pouco pra trás Vem o dor chegando Quendo se direta, tem um danço do que impedia De, 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 de a mais, e de pouco pra trás Vem, vem ligar Vai ser uma estrela sobre o sol Estrela Vai ser mais brilhante do teu sol Se gostar Vai ser Deus no céu Na terra Vai ser Deus no céu Vai ser Deus no céu Vai ser Deus no céu Música 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 Música